Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Talvez seja um paradoxo falar em moralidade criativa, pois moralidade vem de uma palavra que significa costumes e convenção, a padronização da vida em regras. Mas a moralidade também acaba significando o papel do amor nas relações humanas. E nesse sentido, podemos falar em uma moralidade que seja criativa. Santa Agostinha descobriu como ama o que fazes, ama e faça o que queres. Mas o problema sempre foi como amar o que não gostamos. Se a moralidade é a arte de conviver, fica claro que regras, ou melhor, técnicas, têm um lugar nela. Pois muitos dos problemas de uma comunidade são técnicos. A distribuição de riqueza e população, o gerenciamento adequado de recursos naturais, a organização da vida em família, o cuidado com os doentes e com os deficientes, e a adaptação harmoniosa de diferenças individuais. O moralista é, portanto, um técnico que é consultado sobre trás problemas, como se consultaria um arquiteto a respeito da construção de uma casa, ou um engenheiro a respeito de erguer uma ponte, como a medicina, o ofício de sapateiro, a culinária, a alfaiataria, a agricultura e a carpintaria. Porque conviver demanda um certo know-how, demanda a aquisição e o uso de certas habilidades. Mas o moralista se tornou, na prática, muito mais que um consultor técnico. Ele se tornou um resmungão, do púlpito ou do escritório, prega para a raça humana, soltando elogios e recriminações, na sua maioria, como o fogo da boca de um dragão. Porque as pessoas não aceitam o conselho. Elas perguntam como é melhor viver nessa ou naquela circunstância. E ele diz e parecem concordar que esteja certo. Mas depois elas vão embora e fazem algo diferente, pois acham que o conselho dele é difícil demais, ou porque tem um desejo forte de contrariar. Isso ocorre com tal regularidade que o moralista pede o controle e começa a chamá-los de nomes feios. Quando não adianta, ele recorre à violência física, implementando seu conselho com policiais, punições e prisões. Pois a comunidade é seu próprio moralista. Ela elege e paga juízes, policiais e pregadores, como se dissesse. Se eu extrapolar, por favor, me dê um chute. A primeira vista, o problema parece se reduzir a isso. A moral serve para evitar uma distribuição injusta de prazer e de dor. Quer dizer que alguns indivíduos só vão se submeter ao sacrifício sob a ameaça de ainda mais dor, caso não cooperem. Isso se baseia na suposição de que cada um cuida de si e observa os interesses da comunidade. Só na medida em que sejam, obviamente, seus próprios interesses. Dessa suposição, os moralistas desenvolveram a teoria de que o ser humano é basicamente egoísta ou de que tem uma inclinação inerente para o mal. O ser humano natural vive por uma única razão, proteger seu corpo da dor e associá-lo com o prazer, como só pode sentir através do próprio corpo. Tem pouco interesse no sentimento de outros corpos, portanto, só se interessa por outros corpos sob estímulos de recompensa e punição, ou seja, através da exploração do seu próprio interesse no interesse da comunidade. Felizmente, o problema não é tão simples assim, pois, entre outras coisas que dão prazer ao ser humano, se encontram as relações com outros seres humanos. Conversar, compartilhar refeições, cantar, dançar, ter filhos e cooperar no trabalho, pois uma mão lava a outra. Na verdade, um dos nossos maiores prazeres é ficar mais ou menos inconsciente da própria existência, ser absorvido por paisagens, sons, lugares e pessoas interessantes. Em contrapartida, uma das nossas piores dores é a autoconsciência, o sentido de não estar absorvido pela comunidade, nem conectado a ela e ao mundo ao redor. Mas todo esse problema não vai ter solução enquanto pensarmos em termos de motivação pelo prazer ou pela dor, ou, na verdade, em termos de qualquer motivação. Pois o ser humano tem problemas morais que outros animais que vivem em comunidade não têm, pela simples razão de estar muito preocupado com motivos. Se for verdade que o ser humano é necessariamente motivado pelos princípios de dor e prazer, não tem sentido nenhum discutir a conduta humana. Conduta motivada é conduta determinada. É o que é. Não importa o que qualquer um tenha a dizer a respeito. Não pode existir moralidade criativa, a não ser que o ser humano tenha a possibilidade de ser livre. É aí que os moralistas cometem um erro. Se querem que o ser humano mude seu jeito de viver, precisam presumir que ele seja livre, pois, se não for, toda a fúria e todos os protestos do mundo não vão fazer diferença. Por outro lado, uma pessoa que age por meio das ameaças de um moralista ou pelo atrativo das promessas, não está agindo de forma livre. Se o ser humano não for livre, ameaças e promessas podem modificar sua conduta, mas não vão mudá-la em nenhum aspecto essencial. Se for livre, ameaças e promessas vão impedir que ele use de sua liberdade. O significado de liberdade nunca vai ser assimilado pela mente dividida. Se me sinto separado da minha experiência e do mundo, a liberdade parece ser o ponto até onde posso empurrar o mundo. Assim como o destino, parece o ponto até onde o mundo pode me empurrar. Mas, para a mente inteira, não existe contraste entre eu e o mundo. Há apenas um processo em ação e é o que faz tudo acontecer. Ele levanta meu dedo mindinho e gera terremotos. Ou, se você preferir, eu levanto meu dedo mindinho e também crio terremotos. Ninguém se destina e ninguém é destinado. Ninguém se destina e ninguém é destinado.